Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, bom ter sua companhia e essa agência no programa de hoje, hoje vai ser um programa muito especial, estou recebendo o ministério Sairão da Terra Ferida, a gente vai apresentar isso daqui a pouco, vamos cantar bastante aqui e eu vou cantar com eles, porque tem uma música que eu vou te falar, quando só pentecostal, só da bleia, quando eles cantam, rapaz, Deus brada na terra, que eu vou falar um negócio, abre uma porta do céu falando com a gente, uma música maravilhosa e eu vou tentar aqui, mas talvez eu possa fazer uma dupla, sabe com quem? Com o pastor Ronaldo, lá da central de semeadores, Ronaldo, eu canto e tu pega desculpa, tá? Essa é a nossa dupla, que a gente vem muito falar. Você canta e eu oro. Melhor, você canta e eu oro. Também, pede perdão, né? Olha, eu imagino que com a cobertura nacional da Boas Novas, com os novos canais também, digitais e o crescimento, deve ser muito gratificante para a central de semeadores você diretamente, aí Ronaldo, pelo WhatsApp, como a gente sempre vê você digitando com semeadores, por telefone, atender gente do Brasil inteiro. Melhor ainda, o sotaque de cada um. Eu imagino que você tenha belas histórias de maneiras diferentes de abordagem, né? Caraca, e aí meu irmão? Aí outro é meu rei. Tem isso, não tem? Aí na central, assim, cada um é um sotaque diferente. Tem sim, André, que nem a irmã Isabel de Sabarreta, é uma senhora idosa, olha, quando fala com a gente é uma doçura. E aí só falta me chamar de meu rei. É meu rei. Ô meu rei, queria pedir oração. Ela chama de pai, quando eu vejo ela no meio da conversa ali, é interessante. Ela ali no meio da conversa pedindo oração pela família, pelos filhos e tudo mais, né? Aí ela, tá bom pai, anotou aí? Tudo bem, irmã Isabel, né? Um abração. Mas é muito bom. E também, olha aqui, o Carlos Lima, lá de Salvador, Bahia também, da terra da irmã Isabel, participando com a gente, mandando um alô. E também ainda no Nordeste, de São Luís do Maranhão, a irmã Cláudia pedindo oração, pedindo pro povo interceder por ela, aproveitando que esse programa, né? Vamos ter aí o Ministério de Louvor, adoração a Deus e eu tenho certeza que Deus vai estar operando o milagre na vida da irmã Cláudia. Porque Boas Novas é isso, né? Ser Boas Novas, alcançar muitas vidas, abençoar e edificar muitas vidas. Por isso que a gente tá aqui, nesse momento do culto aqui, Boas Novas, que é o momento da oferta, né, André? Pedindo aí pro pessoal ofertar, participar, semear, pra Boas Novas continuar avançando. Lembrando que esses canais estão todos no ar aí, esses canais digitais novos, né, André? Isso. O de São Paulo, do Rio de Janeiro, mas tem uma dívida ainda pela frente aí, grande, não é isso? Tem muita coisa aí. Sabe uma coisa, a gente comemora muito, né? Agradece a Deus e tudo, quando se adquire algo. Mas eu vou falar pra você, e isso pra todo mundo que já tem maturidade, que passou por desafios, a aquisição é difícil, mas mais difícil é manter. É que eu falo, pessoal, casar é difícil, é? Mano, rapaz, manter casamento também não é algo fácil, não. A gente tem que pedir sabedoria de Deus, favor de Deus pra tudo. Verdade. E televisão é muito pior. Você comprou, tomou no ar com digital, ok. Só que agora tem aluguel, agora tem contas de luz, manutenção, tem várias coisas que vêm no dia a dia. Então a gente precisa, de fato, que Deus levante centenas de pessoas no Nordeste, no Sul, no Sudeste, Centro-Oeste, Norte do país pra manter cada canal. Então esse é o sonho, o dia que são todos os paulistas, ou todos os fluminenses, ou cariocas, levantem pra manter os canais de suas cidades ou dos seus estados. E aí a Boas Novas vai crescer como tem crescido, tá? Obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Durante todo o programa, você pode ligar, o Ronaldo vai estar posto ali no WhatsApp, no telefone, pra atender a sua ligação e pra fazer o seu cadastro como semeador da Rede Boas Novas. Eu vou pra um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. No Boas Novas, no ar de hoje, eu recebo o Leandro Cury, ele é assessor de Advocacy e Mobilização da Visão Mundial, um projeto, um trabalho maravilhoso que você tem que conhecer. Obrigado pela sua presença, meu amigo, aqui. É um prazer estar aqui de novo. Você já esteve aqui conosco, mas eu sempre gosto de ressaltar para os telespectadores que talvez nunca ouviram falar na Visão Mundial, outros já, mas não sabem o que é, que é um foco muito interessante, uma faixa etária de criança e adolescente, nessa juventude e infância. Vocês focam essas crianças em que tipo de trabalhos, de projetos e qual a abrangência até geográfica do trabalho da Visão Mundial? A Visão Mundial, ela é uma organização social cristã e ela está inserida no Brasil em mais de 10 estados. Uau. Estamos aqui já há 41 anos e ela faz parte de uma confraternidade que está no mundo inteiro e já são mais de 60 anos de história. Está no mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. No Brasil há 40 e... Há 41 anos. Há muito tempo, trabalhando com esse foco sempre de criança. Com foco na infância e adolescência, sobretudo as crianças vulneráveis. Todas aquelas em que estão em alguma situação de vulnerabilidade social, familiar, em bairros pobres, em regiões mais humildes. Então, não é só ajuda humanitária, mas é de educação, em todas as esferas talvez de uma criança... O nosso foco está em proteção, que é a nossa área mais atuante e... Em proteção da criança? Em proteção, áreas de proteção ligadas à assistência social, contra as violências e também a área de educação também. Que é algo que está crescendo... Tem crescido muito, né? Essa questão de violência contra as crianças, principalmente dos pais e dos familiares, que é algo muito difícil também, né? De você trabalhar, né? Não sei se tem crescido a violência, mas a violência, ela está sendo mais conscientizada a partir de determinadas ações. Ela se torna mais clara hoje, quando a gente se dá conta... Tem notoriedade, né? Por causa de velocidade de comunicação. Daquilo que a gente está acostumado a fazer não era bem o correto. Posso dar um exemplo rapidinho? Claro, claro. No ano passado, o Instituto Igarapé, junto com a Visão Mundial, fez uma pesquisa que trouxe um dado muito preocupante. Essa pesquisa descobriu que a percepção de violência das nossas crianças só tem 1%. Isso é muito pouco. A situação de violência está tão institucionalizada que a criança não se dá conta que vive num contexto de violência. Só 1% percebe que vive num contexto de violência. E aí, os mais diversos tipos de violência. Eu imagino, estando em todo o mundo, de fato, cada um tem a sua particularidade no Brasil, mas às vezes, eu imagino que a visão mundial está muito em locais, em guerras, guerras civis que hoje tem, principalmente na região Oriente Médio, por aí vai, onde está acontecendo. Você tem um trabalho muito extenso e extensivo por lá. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é um novo projeto, campanha, do qual a gente vai abordar bastante aqui nesse programa, que é um jejum solidário. Como assim um jejum? Porque jejum, para mim, parece, de fato, algo, às vezes, muito pessoal, né? Muito único de, olha, tem algo na minha vida que eu estou precisando, então eu vou fazer jejum para que coisas aconteçam comigo. Um jejum solidário é, eu vou jejuar pelo outro. Exatamente isso. Uau. O jejum solidário... O jejum solidário... Geralmente, a hora pelo outro, não faz jejum pelo outro, né? É, mas a intenção é exatamente essa, trazer uma consciência nova sobre uma prática de fé muito, muito forte na nossa vivência comunitária. O jejum solidário, ele é o ponto de partida, ele é uma iniciativa que está dentro de uma campanha de toda a visão mundial da América Latina. É uma iniciativa da visão mundial da América Latina. Ele dura 40 dias, num período que lembra os 40 dias de Jesus no deserto, o jejum de Jesus, que não era um jejum apenas dele ou para ele, mas foi o início da missão pública dele. Então, esse jejum solidário abre, na visão mundial, uma campanha que vai durar cinco anos em toda a América Latina, que visa eliminar toda a forma de violência contra as crianças. Um jejum que é incentivado como algo que parte de dentro, mas que vem para fora como atitude também. Que fosse um período de consagração, de preparo para todo o projeto de campanha que vai se desenrolar. Jejum, abstenção de alimentos ou não necessariamente? Porque, claro que isso, a gente não vai... E eu acho que a missão mundial não tem interesse em entrar em divergências teológicas e tudo. se, de fato, o jejum é abstenção de alimentos ou pode ser de outras práticas, tipo... Para mim, hoje, eu falo para o pessoal, jejum de internet é muito pior do que parar de comer. Tem gente que, ó, para de comer, mas não me tira o meu celular, a internet. Mas existe um passo a passo ou parâmetros para esse jejum, para as pessoas que queiram participar? Não, não. A gente incentiva que no próximo dia 7 de abril... No dia 7 de abril, a virada do dia 7 para o dia 8, de meia-noite até o meio-dia do dia 8, da meia-noite, zero hora do dia 8, até o meio-dia do dia 8, a pessoa se coloque em jejum. Se é o jejum de alimento ou outra forma de jejum, fica a critério da pessoa. Também não é um simplesmente ficar sem comer, ou não é só o abrir mão de alguma coisa. Mas esse ficar sem comer ou abrir mão de alguma coisa, te levando a pensar e a orar, principalmente, pela causa da infância que sofre violência. Então, ficar sem comer, pu, ficar sem comer... É dieta, né? Não significa nada, vira uma dieta. Vira uma dieta. Mas que seja uma motivação interior para que a pessoa lembre e ore por essa intenção. Isso, então, vamos lá. É com o fim de um projeto mais extenso para violência contra crianças. Principalmente na América Latina, um projeto da América Latina. Muda muito de país para país, de continente para continente. É muito próximo, por exemplo, quais são os índices ou maiores índices de violência contra a criança? Que tipo de violência a gente está falando? É verbal, é física, é abuso sexual, é trabalho escravo. Mas existe alguma coisa ou números no Brasil que talvez torna-se alarmantes até para a gente, a gente tem que ter um olhar maior, prostituição infantil, que existe... A gente pensa que não existe muito nos interiores do Brasil e, às vezes, exercida pelos pais. Os pais que exploram os próprios filhos por fins financeiros, que é um negócio absurdo. Eu digo isso... Meu pai passou em Belém do Pará, então se tem um trabalho também, às vezes, muito forte no interior. É alarmante. Eu falo, olhando para a câmera, é alarmante o número de famílias, de pais e de mães que exploram crianças. Quando eu falo criança, estou falando de 13 anos, de 12 anos de idade, em questões sexuais por fins financeiros. Que a gente pensa que não, um pai não vai fazer isso com o filho. E faz. Isso para a gente dói. E é bom, o nosso horário é 9h30 da noite, a gente está falando com muitos pais que estão nos assistindo agora. No Brasil, eu acho que existem também outras formas. Quais são as outras formas que talvez... É bom a gente até falar para as pessoas já iniciarem hoje, na data que foi... É dia 8h, 7h. A virada do dia 7h para o dia 8h. Então, está na cara. Estamos na cara do gol. Em que tipo de oração específica ou situações específicas a gente deve colocar em oração e nesse jejum? Olha, as violências institucionais que a sociedade propaga mais são aquelas ligadas ao tráfico de pessoas, a exploração sexual, o uso de menores no tráfico de drogas. Mas a gente não pode esquecer de jeito nenhum que a violência doméstica traz um número muito alarmante. Até porque são práticas que as pessoas acham comuns. violências que vêm de familiares em que, não, isso é normal, faz parte da educação. Não, não é normal. É preciso também criar uma consciência de um olhar diferenciado sobre a maneira de educar um filho, a maneira como se ensinam certos valores. A violência doméstica é algo muito presente no meio de nós, porque a gente institucionalizou isso. É algo que parece tão natural, assim que foi assim. Eu fui criado assim. E não é essa a consciência. Não, eu vou assim, mas assim eu vou ser também. Assim eu vou ser também. O objetivo dessa campanha é trazer uma nova consciência, um novo entendimento sobre essas situações de violência. É possível a gente enxergar de uma maneira diferente a violência doméstica, a violência social também, a falta de uma escola, a ausência da família dentro de casa. Isso aí é verdade. É um mal à criança também. Existem crianças muito pequenas que são obrigadas a tomar contas de irmãos menores ainda, sem ter a menor estrutura para isso. Porque os pais, até mesmo no desejo de trazer o sustento, ficam tão ausentes de casa, que essas crianças são negligenciadas também e correm riscos, muitas vezes com trabalhos domésticos, que trazem risco à sua vida, inclusive, e que não deveria ser dessa maneira. Entendi. Então, a falta de uma creche numa comunidade é um exemplo de violência também contra uma criança. Uau. Então, são diversas formas de violência que precisam ser compreendidas para que a gente também busque a solução das causas. O jejum é também uma forma de voltar a nossa atenção para as causas dessas violências. São muitas e de formas muito abrangentes. Cada lugar ou cada região traz uma necessidade específica. E eu acho interessante, a gente vai para um rápido bloco, mas é interessante a questão de ter sido o jejum, que eu acho que é muito próximo do ensinamento do poder do jejum, né? Para você que talvez não conheça um pouco de Bíblia, mas em certo momento os discípulos de Jesus não estavam conseguindo ter sucesso, vamos dizer assim, na prática da sua fé, era o momento de expulsar demônios, na verdade. E ele chegou e falou, mestre, a gente não está conseguindo. Ele falou, olha, tem tipos de demônios, ou seja, em outras palavras, existem coisas no exercício cristão e da nossa vida que não é só orar, não é só expulsar a demônia, precisa de jejum e oração. Ou seja, existem situações no mundo espiritual e emocional, ou até da geografia de um país, que não é só ajudando financeiramente. Pode ajudar financeiramente. Se não há uma separação, uma oração com o jejum, as coisas não se movem. Então eu acho muito oportuno, de fato, esse entendimento espiritual para que se inicie, né? Bote em consagração, em oração, em jejum, para iniciar um projeto de proteção de nossas crianças em toda a América Latina contra qualquer tipo de violência. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estou de volta com o Sarando, eu já sou íntimo. O programa é rápido, às vezes a gente está na conversa muito boa e acaba, então deixa eu logo garantir o meu... Garante, né? Eu faria a boca, o meu pirão primeiro. Vamos cantar, vamos cantar, vamos incluir aqui. Por favor. Toda vez, e eu acho que isso não sou eu, acho que tem muita gente, toda vez quando Deus quer tratar algumas coisas comigo, agora, meu testemunho, eu falo assim, eu busco Deus, você busca às vezes uma ambientação, um momento normal, e eu coloco, tu és o Deus que... Rapaz, Deus brada na terra. Para um pentecostal, Deus brada na terra. Vamos deixar ele bradar aqui um pouquinho para a gente, faz um pouquinho para a gente dela. Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê Quando o homem não me vê Quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Quando o homem não me vê no oculto Quando o homem não me vê no oculto Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Cantei! Pessoal, não tem aquela voz principal, segunda voz? Tem a terceira voz. Às vezes a terceira voz. Eu estava aqui só fazendo mímica, a voz era sua Na verdade E foi muito bom Eu já entrei para o grupo Mudei até meu Instagram André Câmara Sarando Arroba André Câmara Sarando Mas realmente, Deus, essa canção Gente, essa canção Essa canção ainda tem impactado muita gente Assim, o clipe dela já tem mais de 23 milhões de acessos Então assim, a gente, cada dia que vai subindo A gente fica, meu Deus, é mais gente sendo alcançada É verdade Com essa mensagem Deixa eu, antes até de acabar, mostrar mais um pouquinho do Live Session Agora De outra música É Morrer Pra Viver É essa Vamos ver um pouquinho do Live Session Que está maravilhoso E ó, depois daqui acabando o programa A gente está mostrando rápido Vai lá no YouTube Coloca lá Sarando Terra Ferida E veja tudo Está muito bonito o trabalho Olha só Pode viver Vamos ver Aquela Todo dia um gigante pra eu derrubar Todo dia esse mundo quer me desviar Estou lutando contra a minha vontade Estou tentando matar a minha carne Senhor O meu desejo não posso desejar Meu sonho não posso mais sonhar Meu querer não posso mais querer Essa vida não posso mais viver Preciso morrer, 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 morrer Morrer, morrer, morrer Pra viver Pra viver Pois viver, 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 viver Viver, viver, viver É morrer pra mim mesmo Qual é aquela que for essa que a gente cantou que vocês vão em igreja e tudo que vocês não podem sair sem parar que o pessoal fala Tem que ser, canta aquela Na verdade, como o repertório é grande Vocês já esqueceram a música no meio? Ah, eu esqueci de jeito Ah, quem canta, né? Só vocês, né? Eu quase São muitas músicas, né? São sete CDs Tem um minutinho só, né? Vamos acabar com ela, então? Aquela de, ó O pessoal tá lá em casa Tá acabando o programa, eles não cantaram aquela Gente, obrigado pela presença de vocês Foi um gosto de paz Obrigado, Deus abençoe vocês Eu vou me despedir de vocês aí de casa também Curtindo, sendo abençoado Se é tempo de chorar Pode até chorar Mas haverá Uma festa Ao amanhecer Se é tempo de chorar Se é tempo de chorar De chorar Pode até chorar Pode até chorar Pode até chorar Mas haverá Uma festa Ao amanhecer Ao amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer O amanhecer